Esse projeto nasceu já com uma ideia bastante interessante, que era quebrar essa sazonalidade dos eventos. A gente queria construir um projeto que tivesse sequência, que tivesse uma ideia de continuação firme e tranquila, tanto para os parceiros, para os patrocinadores, para o público, para os realizadores. Então o Virada Digital está planejado nas próximas três edições. Ele acontece esse ano em Paraty, acontece já em novembro, nós temos uma edição extra no Rio, em São Paulo e em Brasília. Nós íamos montar agora, passamos para novembro para respeitar o calendário eleitoral. Essa foi a nossa transferência para novembro. E depois nós fazemos uma grande edição no Rio de Janeiro em maio do ano que vem, que vai ser uma edição fantástica. Vão ter 22 hubs na cidade do Rio de Janeiro, mais 18 hubs montados no interior do estado e mais hubs em São Paulo e Brasília. E por fim, no ano de 2014, então 2013 é Rio, 2012 é aqui em Paraty, 2013 é Rio, 2014 o projeto acontece nas 12 cidades-ses da Copa do Mundo, numa edição simultânea, que vai ser muito interessante, porque além dos conteúdos nacionais e internacionais que o projeto trouxe nesses anos em que ele aconteceu, ele vai agregar conteúdos regionais muito importantes nessas 12 cidades por onde ele vai passar. Então essa é a ideia, é conseguir partir do local para o nacional, pegar as pautas, as grandes pautas que interessam hoje ao Brasil e ao mundo, e fazer um encontro de inteligência, do conhecimento e compartilhar esse conhecimento com a população e com as pessoas que participam do projeto.